Como desafio de Halloween, desafio-vos a criarem um programa no vosso telemóvel em que um monstro ande no seu ecrã. Vamos começar por tocar no mais e criar um novo programa. Depois, como já sabes, toque em OK e escolho a orientação. Vou manter na vertical. Agora vou escolher um fundo apropriado. Toco no fundo e em seguida na opção fundos. E agora toco no mais. Vou escolher este. Volto para trás. Volto outra vez para trás até chegar à área do programa. E toco em mais para ir buscar o meu monstro horripilante. Para isso, como já sabes, vou à Biblioteca Multimédia. E vou escolher o monstro mais assustador que encontrar aqui no Pocket Camp. Esta criatura verde. OK. E agora eu quero que este meu monstro tenha movimentos. Para isso, vou tocar no monstro, como também já sabes, as aparências. E vou buscar mais uma aparência horrível para este monstro. Agora, onde é que ele está? Cá está ele. Volto para trás. E agora, vou colocar o monstro a mover-se. Toco no script. Toco no mais. E venho criar o meu primeiro evento. Que é o When Scene Starts. Toco no mais. E agora, eu vou querer que ele, para sempre, mude de aspecto visual. Toco em control. Escolho o ciclo Forever. E agora, venho buscar os blocos de aparência. Toco no mais. Procuro a categoria aparências. E depois escolho o próximo aparência. E para que a animação fique mais realista, vou dar um pouco de tempo. Toco no mais. Venho ao controle. E escolho o bloco Aguardo um segundo. Que posso, como já sabem, tocar no número 1. Para entrar no editor de equações. E alterar o tempo. Escrevendo, por exemplo, 0.2. Vou testar. Mas o objetivo é que ele se desloque. Então, volto atrás. E vou buscar mais um bloco de evento. Toco no mais. Toco no evento. E escolho When Scene Starts. Agora, eu vou querer que ele, para sempre, ande dentro do espaço. Então, tenho que ir ao controle. Buscar um ciclo Forever. E aqui dentro, é que eu vou colocar blocos de movimento. Para que ele se mova. Então, toco no mais. Vou ao movimento. E vou escolher o primeiro. Posicionar-a. E vou colocá-lo dentro do Forever. Em seguida, toco neste 100. E escolho a opção Place Visually. Para poder colocar o meu monstro, onde eu quiser. Toco no certo. E está aceito. Em seguida, eu vou querer que ele deslize no ecrã. Então, toco no mais. E vou escolher a opção Movimento. E vou descer as categorias. Para procurar um bloco chamado Planar 1 segundo. Vou colocá-lo aqui em baixo. A seguir ao posicionar. E vou tocar no valor de X. Escolher Place Visually. Para poder colocar o meu personagem, onde eu quiser. Faço certo. E agora posso ir buscar outro. Mais. Movimento. Planar. Posicionar. Tocar no valor de X. Escolher Place Visually. E colocar, por exemplo, uma outra posição. Tocar no certo. E mais uma vez. Mais. Movimento. Procurar o Planar. Colocar o Planar. Este é o quarto. Na quarta posição. Tocar no X. Place Visually. E em seguida colocar onde eu quero. Certo. E agora, vamos testar.